E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos fazer uma make em inspiração à princesa Cinderella. E eu começo aí fazendo o contorno da minha sobrancelha. Eu uso aquela palhetinha que eu já mostrei pra vocês aqui no canal e no Instagram da Benefit. Ela é ótima, ela tipo, a cor dela dá certinha na minha sobrancelha. Então a gente vai contornar ela aí pra deixar ela bem certinha pra começar a nossa make. Agora eu vou passar o corretivo em toda a pálpebra pra já preparar o nosso olhinho pra receber a sombra. Então eu passo ele e espalho com a esponjinha pra ficar bem certinho. E vou dando umas batidinhas com o dedo também, porque eu acho que nada melhor do que o dedo pra dar uma esfumada e enfim. Pra fazer essa make eu vou usar um pedacinho desse esparadrapo pra poder ajudar a fazer a marcação da sombra. Eu vou começar aplicando a sombra azul com esse pincelzinho aí e vou aplicar por toda a pálpebra móvel. E depois com o mesmo pincel eu vou espalhar bem certinho fazendo o contorno do côncavo pra ficar só nessa área. E sempre dando batidinhas e aplicando bem a sombra pra ela ficar bem pigmentada. Depois eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais clara pra poder dar um destaque no azul e vou fazer os mesmos movimentos. Depois vou vir com um pincelzinho de esfumar com uma sombra roxinha e vou esfumar ali no côncavo pra dar um degradê e dar um acabamento nesse azul e fica bem bonito. Agora eu vou vir com um azul um pouquinho mais escuro. E vou aplicar somente nessa parte externa dos olhos pra dar uma sombra assim um pouquinho mais escura e dar um acabamento melhor ali. Por fim eu vou aplicar um glitter, que ele é um glitter um pouquinho, como eu posso dizer, ele é azulado, meio puxado pra um prata. E eu vou aplicar no centro dos olhos pra dar um acabamento bem brilhante, bem bonitinho na maquiagem. Como é princesa, né gente? Não pode faltar um brilhozinho. Vou aplicar o primer pra começar a pele. Esse aqui eu usei o da Benefit, ele é ótimo, ele elimina todos os poros. Na verdade ele elimina, né? Ele fecha. Dá um acabamento bem bonito na pele. E eu vou passar agora o corretivo embaixo dos olhos, vou começar a preparar a pele pra receber a base e tudo mais. E eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais leve, vocês vão ver que não tá tão pesada. Porque eu acho que princesa é mais delicada, não precisa de tanta coisa assim. Ou precisa também. Já venho com a base, eu usei a da L'Oreal, mostrei aí pra vocês. Ela é uma base um pouquinho mais leve, a cobertura dela não é tão pesada. E eu já vou espalhar aí no rosto, fazendo o mesmo movimento de polir a pele, que eu já falei aqui pra vocês também. Que eu acho que fica ótimo, o acabamento fica muito bom. Eu vou fazer aí um pouquinho de contorno. Eu usei esse da NYX, que ele é ótimo, ele é em bastão. Um contorno em creme. Eu não ia fazer o contorno, mas eu acho que toda maquiagem precisa de um contorno agora. Porque quando você passa a base, você tira todas as sombras do rosto. Então ele é muito importante pra devolver essas sombras, essas marcações pro rosto. Eu acho que sem contorno a maquiagem, parece que não funciona. Agora eu já vou vir com a sombra pra parte de baixo dos olhos. Eu vou usar o azul mais clarinho na pontinha, no cantinho interno. E no cantinho externo eu vou usar um pouquinho do escuro, pra ficar mais ou menos um espelho do que a gente fez em cima. Agora com o pó solto, eu vou selar ali a área dos olhos, aonde eu passei o corretivo e aonde eu quero iluminar. E depois eu vou tirar o excesso. Vou aplicar um pouquinho de blush agora, deixar a bochecha bem rosadinha, que eu acho que fica bem menininha, muito bonitinho. E um pouquinho de iluminador. Eu usei o da MAC, ele é muito bom. Ele dá só um glowzinho assim, leve na pele, fica bem bonito. Bem natural. Pra finalizar, eu vou usar um batom nude, um pouquinho puxado pro rosa. Dá um efeito aí bem princesinha também, achei que combinou super. E por último, vou passar a máscara de cílios e aplicar os cílios postiço. Que eu decidi aplicar um não muito grande, pra ficar mais delicadinho também. E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado. Uma maquiagem aí inspirada na princesa Cinderela, toda azul. E já deixa o seu like aí no vídeo se você gostou. Um beijão e até o próximo. Fui!